Olá, povo de Deus, a paz do Senhor, nós estamos aqui em mais um momento da palavra, já vai entrando aí, já vai me dando um oi, já vai me dando a paz do Senhor, eu quero agradecer a Deus por sua vida, eu quero louvar a Deus pela vida, por estarmos de pé, por estarmos com saúde, porque Ele tem sido provedor para mim e para você, porque embora as lutas, elas sejam grandes, nós com Ele, nós temos a convicção da vitória, Ele nunca nos prometeu que estaríamos blindados, porque Ele nos ama, mas Ele nos prometeu que teríamos vitória, no mundo tereis aflição, mas tende bom ano. Oh, a paz do Senhor, Aline, que bom que você está assistindo, Maria, Josemara, a paz do Senhor, pastor, Naís e Leite, a paz do Senhor, vai entrando aí, vai falando comigo, a paz do Senhor, Solange, pastor, pastor Alessandro, amém. Aline, eu vou embora e não vou te ver, mulher, a paz do Senhor, vai entrando aí, vai entrando aí, vai convidando gente e aproveita para abrir a tua Bíblia, no Evangelho segundo escreveu o Evangelista João, capítulo 2, nós vamos falar hoje sobre festa, sobre festa de casamento, conforme que você, enquanto você vai abrindo, vai escutando aí esse louvor, vai escutando esse hino, porque eu tenho certeza que Deus, Ele já vai falando aí com você, se você pode abrir a Bíblia, abre, enquanto isso, eu quero orar por você, vamos orar, Pai, nós estamos aqui na tua presença e eu quero te louvar por este dia, eu quero te louvar, Senhor, por cada pessoa que tem entrado ao vivo comigo, por cada pessoa que, posteriormente, vai assistir esse vídeo, Tu és aquele que sabe, Senhor, que conhece as lutas do meu irmão e da minha irmã, eu quero te pedir, Senhor, que dê força para eles, Senhor, para ela nesse dia, que dê estratégia, Senhor, para eles, que eles possam compreender que contigo não está blindado de adversidade, mas é ter certeza de vitória, porque Tu és aquele que peleja, Senhor, por cada um de nós, muito obrigado pela vida, muito obrigado por essa força de estarmos de pé, muito obrigado pela Tua presença, muito obrigado pela Tua soberania, muito obrigado, Deus, a Pai do Senhor, Shirley Melo, Daiane Dias, Adriana Silva, Alda Godin, a Pai do Senhor, Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 2, diz assim, e ao terceiro dia, fizeram-se umas boldas encanadas à Galileia, e estava ali a mãe de Jesus, e foi também convidado Jesus com os seus discípulos, com os seus discípulos para as boldas. A mãe de Jesus lhe disse, não tem vinho, disse-lhe Jesus, mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes, fazei tudo quanto ele vos disser, e estavam ali postas as talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam dois ou três almudes. E disse-lhe Jesus, enchei de água essas talhas, e encheram até em cima. E disse-lhe, tirai agora e levai ao mestre Sala, e levaram. E logo que o mestre Sala provou a água feita a vinho, não sabendo de onde viera, se bem que eu sabia os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre Sala, o esposo, e disse-lhe, todo homem, e disse-lhe, todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já se tem bebido bem, então o vinho de qualidade inferior. Mas tu guardaste até agora o melhor vinho. Quando nós lemos os evangelhos, nós percebemos que Jesus chama homens a ele, e quando ele inicia esse ministério terreno, Jesus vai realizar milagres, tanto para suprir necessidades humanas, quanto para ensinar, para comunicar algumas verdades para pessoas que o ouvem. Quando nós chegamos no capítulo 2 desse evangelho, Ô Sandra, quando nós chegamos no capítulo 2 desse evangelho, nós vamos perceber que esse milagre, nessa festa de casamento, é o primeiro milagre realizado por Jesus, né? É o primeiro milagre. A Bíblia diz que Maria, ela é convidada, Maria está lá, e que Jesus, ele também vai ser convidado com os seus discípulos. Só que quando nós analisamos o contexto dessa festa, nós percebemos que vai acontecer um problema. E você já observou que quem se arruma para uma festa de casamento, quem sai de casa para uma festa, seja ela qual for, o intuito que tem no seu coração é de se divertir. Quem se prepara para uma festa, não imagina que pode passar um constrangimento, não imagina muitas vezes que pode passar por um momento de tristeza, porque quando nós falamos de festa, nós falamos de alegria, nós falamos de celebração, mas é bem verdade que muitos de nós, em momentos de festa, em momentos de celebração, algumas vezes estamos com o nosso coração triste. Existem pessoas que elas se arrumam, Pai do Senhor, Erilande, que elas vão a uma festa e quando você olha para elas arrumadas, cabelo arrumado, maquiagem feita, muito bem vestida, você não consegue perceber aquilo que ela está sentindo e aquilo que ela está passando. Porque eu quero te dizer algo nessa manhã. Em dias de festa, em dias em que tudo parece que está muito bem na minha vida e na sua vida, nesses dias, eles também são dias que muitas vezes nós estamos vivendo problemas, muitas vezes nós estamos vivendo batalhas dentro de nós, as quais quem está de fora, quem nos conhece, não conseguem perceber, mas nós as estamos vivendo. Maria está numa festa, a festa está acontecendo, e as festas de casamento naquele contexto não eram como as festas de casamento nos dias de hoje, onde se aluga um salão e onde se paga por hora. As festas de casamento naquele contexto, elas passavam, elas demoravam dias, e não ter vinho, faltar vinho em uma festa como essa, era algo grave. A Bíblia está dizendo que o vinho acaba. Quando o vinho acaba, Maria é alguém que ela vai perceber. E eu percebo que Maria, ela tem uma atitude diferente de muitas pessoas que nós conhecemos. Porque existem pessoas que, se elas perceberem que nós estamos vivendo um momento de aperto, elas contam para quem elas conhecem. Existem pessoas que, se elas perceberem que nós estamos vivendo uma situação difícil, elas saem comunicando para quem elas confiam. Quando eu percebo a atitude de Maria, eu vejo que Maria, ela tem uma atitude bem diferente de meia dúzia de gente que a gente conhece. Porque quando ela percebe que os noivos, que quem fez aquela festa tem um problema, ela não vai contar para discípulos, ela não vai contar para marido, ela não vai contar para melhor amiga, ela não vai contar para quem ela conhece, ela se dirige para Jesus. Ela se dirige para alguém que pode resolver. E algumas vezes nós não copiamos essa atitude de Maria. Porque nós contamos a fraqueza do nosso irmão para quem nós conhecemos. Nós contamos a adversidade do nosso irmão para pessoas que muitas vezes nós não contaríamos os piores momentos da nossa vida, mas nos achamos no direito de expor um momento que uma pessoa que abriu o seu coração conosco, com a gente, ela está passando. Eu quero te convidar nessa manhã a não contar a adversidade de ninguém para quem você conhece, para quem você confia, para quem você conhece, sabe que tem conveniência, para quem você conhece, sabe que é inconveniente. Eu quero te convidar nessa manhã a contar a adversidade de quem te confiou, de quem abriu o seu coração para você, a Jesus. Conta para Ele. Porque você conta para Ele, Ele não conta para ninguém. Você conta para Ele, Ele não faz fofoca. Você conta para Ele, Ele não espalha. Você conta para Ele, e sabe o que é que acontece? Ele resolve. Caio Flávio, a paz do Senhor, Ele resolve. Maria, ela poderia ter se dirigido para qualquer pessoa naquela festa, mas ela se dirige para Jesus. Quando ela se dirige a Jesus, ela diz, olha, o vinho deles acabou. Jesus ouve aquilo e diz, mulher, o que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Quando Ele diz aquilo para Maria, Maria dirige-se para os serventes e diz assim, olha, faça tudo o que Ele te disser. Tudo o quê? Maria enlouqueceu, porque Jesus disse que não era chegada a hora dEle. O que foi que houve com a Maria? Só que eu quero te dizer hoje uma coisa, que Maria, ela percebe uma coisa que muitas vezes nós não conseguimos perceber em alguns momentos. E você pode estar se perguntando aí, o quê, pastora Regina? Ela percebe que existe uma longa distância entre eu dizer, não vou fazer e dizer que não é hora. existe uma grande diferença entre Ele dizer, não é hora, e dizer, eu não vou fazer. Ela percebe que se não é a hora dEle de fazer, é a hora dela de fazer alguma coisa. Existem pessoas que elas esperam que caia do céu algumas coisas prontas. Talvez você que está me assistindo, Ele tenha dito, vou fazer. Mas você não esteja gastando tempo com a oração necessária. Talvez Ele tenha dito para você, vou fazer, mas ainda não chegou a hora dEle. E você não tem se preparado para aquilo que Ele disse que vai fazer. Existem pessoas que Ele disse assim, olha, eu vou erguer o teu ministério. Só que não chegou a hora dEle de erguer o teu ministério, é a tua hora de ler a Bíblia. Quando nós analisamos o ministério de Jesus, nós percebemos que Jesus, a Bíblia vai citar alguns líquidos que Jesus toma. A Bíblia fala que Jesus, que Jesus, Ele tem sede, Ele toma água, Ele toma água. A Bíblia vai nos mostrar Jesus, Ele tomando vinho, a questão do vinho, e a Bíblia vai nos mostrar Jesus, Ele tomando vinagre. Existe o tempo da água na nossa vida, existe o tempo do vinho, e existe o tempo do vinagre. O tempo da água é aquele tempo que ninguém nos percebe, porque se eu passar, e você estiver em um local tomando água, aquilo não é novidade para mim, porque tomar água é algo comum. Mas se eu passar, e vi você tomando vinho, aquilo me chama a atenção. O tempo da água é aquele tempo que você não é percebido, o tempo da água é aquele tempo que você está no primeiro nível de promessa, no primeiro nível da promessa, a promessa está sobre você, mas ela ainda não se realizou. Mas o tempo do vinho chega, porque vinho simboliza alegria. O tempo do vinho é o tempo da honra. E eu quero te dizer nessa manhã, que se você está no tempo da água, aproveita para se preparar para viver o tempo do vinho. Porque no tempo da água, nós devemos gastar tempo com oração. No tempo que ninguém nos percebe, nós devemos gastar tempo lendo a palavra. No tempo que ninguém nos percebe, nós devemos gastar tempo. Aleluia! E se você tem um ministério de louvor ensaiando os hinos, há pessoas que muitas vezes elas têm uma oportunidade na igreja e elas dizem assim, olha, eu não sei cantar esse sino, eu não ensaiei, mas é para Jesus. Eu costumo dizer que se é para Ele, não faz de qualquer jeito. Você não pede a Ele um carro sem roda. Você não pede a Ele um carro faltando a direção. Aquilo que nós pedimos a Deus, nós pedimos com vontade de pedir. Quando a gente pede carro, a gente pede carro novo. Quando a gente pede casa, a gente pede casa nova. Quando a gente pede bênção financeira, a gente pede bênção que ela supra as nossas necessidades. Talvez você que está me assistindo, você esteja vivendo um tempo o qual você está no primeiro nível de uma promessa. Ela está apenas sobre a sua vida, não importa para te envergonhar. Quando eu observo o ministério de Pedro e o ministério de Paulo, eu vejo que Pedro, ele não prega para reis, mas Paulo prega. Porque as portas, elas são abertas de acordo com a minha capacidade e com a tua capacidade. Talvez você que está me assistindo nessa manhã tenha questionado a Deus acerca de promessas sobre a sua vida. Aleluia. E sabe o que é que Ele coloca no meu coração para te dizer? Que se você for rápido com Ele, Ele vai ser rápido com você. Os 99% dEle, Ele faz perfeitamente. Mas sabe qual é o meu problema e o seu? É que muitas vezes não arregaçamos a manga. As mangas da camisa para fazermos o nosso 1% e vermos o agir dEle. Existem coisas na vida de pessoas que elas estão tardando, elas estão demorando, porque você não se dispôs ainda a fazer a sua parte. E você está questionando a Deus. Deus, tanto tempo de promessa, tanto tempo de espera. Há pessoas que estão me assistindo agora e elas esperam há 5 anos. Há pessoas que elas estão me assistindo e elas esperam há 10 anos. Há pessoas que estão me assistindo e elas esperam há 7 anos. E sabe o que é que Ele coloca no meu coração para te dizer? Você ainda não fez sua parte. Você ainda não se preparou para viver aquilo que eu disse que você viveria. Não vou abrir porta para te envergonhar. Não vou abrir porta para te deixar frustrado. Faça a sua parte. E você vai ver o meu agir. Eu me lembro de um tempo que Deus me fazia promessas e o que eu dizia para Deus e o que eu dizia para Deus era Deus me prepara para o tempo de vivê-las. Me ajuda a me preparar para quando chegar o tempo das portas se abrirem. Maria percebe que há uma necessidade. Maria percebe que já já aquelas pessoas vão ter um constrangimento. Ela não fala para quem ela conhece. Ela não fala para quem está na festa. Ela não faz muitas vezes como algumas pessoas fazem. Olha, vamos embora que essa festa aqui já era. Nem vinho tem. Ela não faz isso. Ela dirige-se a Jesus e ele diz Mulher, não é chegada a minha hora. Ela dirige-se para pessoas e diz Faça tudo o que ele lhe disser. Ela percebe que se não é a hora dele é a hora dela. Que se não chegou a hora dele fazer é a hora dela fazer alguma coisa. E ela diz Faça tudo o que ele vos disser. A Bíblia diz que haviam seis talhas para purificação dos judeus. Em uma festa como essa haviam talhas com água aonde as pessoas quando chegavam elas lavavam as mãos algumas lavavam os pés. Só que você já percebeu que quando nós vivemos momentos de festa momentos de muita como é que eu poderia dizer nesse dia quando nós vivemos momentos de muita fartura momentos de muita bonança coisas pequenas nós não percebemos quem vai perceber quem vai dar quem vai dar atenção à água em uma festa. nós nos preocupamos com o vinho nós nos preocupamos com a comida nós nos preocupamos com bebida e comida não estou falando de água de algo que que uma empresa que trabalha com águas e esgotos ela cuida eu estou falando de bebidas de uma festa quem não é evangélico cerveja, champanhe uísque quem é evangélico refrigerante suco nós nos preocupamos com isso o que menos nós nos preocupamos é água porque ninguém sai de casa dizendo olha eu vou para uma festa de casamento tomar água até rachar minha barriga quem sai de casa para uma festa de casamento muitas vezes sai pensando no docinho sai pensando no prato principal sai pensando nessas coisas então água é o que menos nós nos preocupamos em momentos de festa e isso vem para a minha vida e para a sua vida porque quando nós vivemos momentos de fartura momentos de tranquilidade quem se importa com coisas pequenas quando nós vivemos momentos de muito alargamento de tudo muito farto muitas vezes nós negligenciamos a oração nós negligenciamos a leitura da palavra nós negligenciamos a nossa intimidade com Deus existem pessoas que elas gastam tanto tempo com a obra que elas não tem tempo mais para o dono da obra existem pessoas que elas se preocupam tanto em estar na oração do fulano a oração do beltrano a vigília do fulano o culto do cicrano que elas não tem mais o seu tempo com Deus o tempo de entrar dentro do seu quarto fechar a sua porta e estar com o seu Deus aleluia talvez você esteja vivendo isso talvez você esteja passando por isso porque quando nós vivemos momentos de tranquilidade de ter muito nós não nos preocupamos com isso muitas vezes a oração nós achamos exagero a consagração nós dizemos não, não é necessário eu me lembro que quando eu me converti eu gosto irmão de contar testemunho meu eu me lembro que quando eu me converti após meu esposo ter AVC Deus me ensinou a ter uma vida de oração e na época eu tinha uma padaria e eu acordava muito cedo eu ia para a Seasa eu trabalhava muito muito mesmo mas quando eu fechava a padaria a gente saia de lá por volta por volta de 21 e 30 que era depois que arrumava tudo eu ia para casa e eu tomava meu banho que eu já tinha jantado lá e eu deitava e eu colocava o meu celular para despertar por volta de 1 hora da manhã quando ele despertava por volta de 1 hora da manhã eu ia orar de 1 até 3 e meia da manhã e já era praticamente o horário já deu volta para a padaria e eu só ia dormir quando eu fechasse ela às 10 horas e eu me lembro que o meu esposo um dia ele disse assim minha filha você não precisa ficar orando assim está tudo bem e eu disse a ele é justamente porque está tudo bem que eu estou orando assim porque pode ser que chegue o dia mau e que eu não tenha a força que eu tenho hoje de estar dobrando o meu joelho diante do Senhor e eu sei aleluia que como Ezequias ele mostrou aquilo que ele havia feito eu sei que o meu Senhor ele vai contemplar as horas que eu tenho passado mesmo cansada de joelho diante dele e que ele vai agir ao meu favor ao seu favor mudando qualquer situação que a gente possa estar vivendo aleluia não tem água quem vai perceber quem vai perceber a ausência de água aqueles recipientes eles não eram de vidro eles eram feitos de pedra vaso de vidro eu percebo o que tem dentro mas vasos que eles não são feitos de vidro é meio complicado eu perceber o que tem dentro quem vai perceber a quantidade de água e água também simboliza a palavra de Deus nós somos vasos vasos de barro mas com valor de ouro muitas vezes quando nós vivemos momentos de festa momento de alargamento momento de prosperidade momentos de tranquilidade aleluia nós deixamos descer o nível da água o nível da busca dentro de nós e quem está fora não consegue ver quem está fora não consegue perceber porque muitas vezes em momentos de tranquilidade financeira de tranquilidade na saúde na família nós vamos para cultos nós participamos de oração mas na realidade nós estamos abastados do financeiro mas nós somos verdadeiros pedintes porque nós não vamos para deixar nada naquele culto nós vamos para buscar mais promessa buscar mais bênção buscar mais para nós e eu me lembro que um dia um profeta vai ungir um rei na casa de um homem chamado Gessé e Gessé ele tem vários filhos e eu costumo dizer que passou mais bonito passou mais alto passou o que tinha mais desenvoltura passou o que falava melhor passou o do cabelo mais liso do cabelo mais cacheado e Deus disse para ele olha você vê por fora eu vejo por dentro aleluia talvez alguém esteja vendo por fora como você está mas hoje Deus te parou diante desse vídeo para te dizer eu vejo por dentro é necessário que você pare e olhe a quantidade de água que há dentro de você para que você não venha passar constrangimento e vergonha pastora Regina a senhora veio pregar aleluia maldição que eu vou passar que você esteja se perguntando isso quase que eu encerro o vídeo talvez você esteja se perguntando isso eu vim te dizer nessa manhã que eu vim pregar para você sinal amarelo te dizer dá uma olhada para dentro de você porque existem coisas que somente eu e você é que podemos olhar é que podemos enxergar depois de Deus Deus primeiramente é só eu e você que conseguimos mensurar a Bíblia diz que haviam talhas e Jesus diz assim enchei elas de água a Bíblia diz que eles vão encher até em cima parece com alguns momentos da vida da gente porque quando tudo está tranquilo quem se preocupa com água quem se preocupa em orar quem se preocupa em buscar quando a ameaça de vergonha chega nós agimos como essas pessoas nós enchemos o nosso vaso até em cima quem não orava caça a oração quem não suportava vigília está de vigília em vigília quem não fazia um jejum aleluia já perdeu 10 quilos jejuando já perdeu 10 quilos jejuando quando a ameaça chega nós enchemos o nosso vaso a Bíblia enchei até em cima a internet está fraca irmão a Bíblia diz que vão encher até em cima quando enche a Bíblia vai dizer que Jesus manda levar ao mestre sala o mestre sala era quem organizava uma festa daquela e eu percebo que quem fez aquela festa tem um problema porque quem calculou a quantidade de bebida não soube calcular não calculou corretamente aleluia aquilo que poderia porventura ser consumido é um erro de cálculo que está havendo ali o mestre sala era alguém que organizava aquilo ali aleluia o mestre sala era alguém que tinha experiência em festa e você sabe que as pessoas que organizam festas e que tem experiências em organização de festa elas conseguem lhe dizer se elas sentarem para conversar sobre festa elas vão falar de festas aonde comida e bebida sobrou e elas vão falar de festas aonde quem fez a festa queria fazer uma festa mas nem tinha essa condição toda de fazer e que passou ou quase passou um certo constrangimento pela boca do mestre sala passa aleluia passa as festas que tem sucesso e as festas que tem sucesso Jesus ele manda levar aleluia a um especialista as talhas que ele mandou colocar água nós temos problema com especialistas o que são especialistas pessoas pessoas que elas são mais capacitadas do que a gente pessoas que sabem mais do que a gente quando eu estou diante de uma pessoa que ela sabe mais do que eu eu tenho muitas vezes uma tendência de ficarmos inibidos só que aquele especialista só que o especialista daquela festa aleluia ele era especialista em festas terrenas e o especialista que está mandando levar as talhas com água para ele aleluia ele é especialista em um grande banquete aonde estaremos estará eu e você aleluia ele diz leve ao mestre sala quando o mestre sala prova a água feita a vinho não sabendo como aconteceu aquilo aleluia porque existem milagres alávia assobia que pessoas que estão num nível mais alto do que o meu e o seu elas não saberão como esse milagre aconteceu porque existem milagres aleluia que Deus ele já vai entregar pronto e nem você vai compreender como é que aconteceu e como é que foi ele não sabe como aconteceu mas quando ele prova ele diz ele chama o noivo e diz olha quem faz uma festa desse nível serve primeiro o vinho melhor quando as pessoas têm bebido bem ele está falando de gente embriagada ele serve um vinho de qualidade inferior esse homem ele estava tão acostumado a lidar com esse tipo de festa que ele sabe que quem bebe que quem bebe perde a noção muitas vezes das coisas já percebeu que existem pessoas que elas têm uma situação financeira difícil mas no dia que elas bebem elas ficam ricas existem pessoas que elas recebem um salário mínimo mas no dia que elas bebem elas querem pagar a conta já se deparou com gente assim a gente conhece gente assim que são desse nível aí ele sabe que quem bebe aleluia perde a noção de algumas coisas e ele diz olha todo mundo no início quando as pessoas estão sóbrias quando as pessoas têm a capacidade de analisar elas servem um melhor vinho quando elas já têm bebido bem quando elas perderam a capacidade de mensurar o que tem qualidade inferior e o que é melhor eles servem um vinho de qualidade inferior mas você guardou até o final o bom vinho não na minha versão o melhor vinho sabe o que Jesus está comunicando com esse milagre é que ele é o senhor da excelência em tudo o que ele faz o vinho estava acabando talvez você que está me assistindo você esteja vivendo num momento assim porque esse vinho simboliza alegria existem situações que elas têm a capacidade de roubar nossa alegria até de viver mas eu quero te dizer algo nessa manhã nesse dia tarde né porque aqui tem um fuso horário e eu fico meio confusa nessa tarde eu quero te dizer algo nessa tarde que algumas vezes Deus ele permite uma ameaça de vergonha Deus ele permite a ameaça do vexame Deus ele permite que o vinho acabe não é pra te envergonhar não é pra te prostrar não é pra pra te pra acabar com você algumas vezes ele permite que o vinho acabe pra que você olhe pra dentro de você e você tenha a capacidade de melhorar aquilo que você poderia ter melhorado aleluia de uma forma mais tranquila aquilo que você poderia ter melhorado há muito tempo eu costumo dizer eu costumo dizer que aquilo que ele me pede ele não me manda fazer aquilo que ele me pede ele não vai usar ninguém pra me mandar fazer talvez você esteja vivendo um momento assim mas eu vim te dizer aqui aleluia que esse momento que você está vivendo a lávia sóbia é só pra fazer com que algumas posturas sejam mudadas com que alguns valores sejam mudados a bíblia diz que jesus ele principiou esses sinais encanada galiléia a bíblia diz que ele principiou esses sinais encanada galiléia manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele não está falando de convidado de festa está falando de discípulo de gente que foi com jesus a festa está falando de gente que caminhava com jesus porque algumas vezes nós contamos testemunho dos outros ontem eu estava conversando sobre isso e nós não temos os nossos para contar os testemunhos que nós temos são de pessoas que viveram e algumas vezes deus ele nos leva a vivermos as nossas próprias experiências para contarmos os nossos próprios testemunhos creia nessa manhã que o que você está vivendo aleluia é apenas uma grande experiência que deus está te dando leve a sobe a daga sai creia que o que você está vivendo é apenas uma fase que você está passando creia que o que você está vivendo foi apenas uma aula que o teu deus ele resolveu te dar foi uma experiência que ele resolveu te dar quando você passar por isso aleluia nem você vai acreditar que você passou o vinho acaba e vai ser feito um novo vinho e é interessante o processo de se fazer vinho porque para o vinho ele ser vinho a uva vai ter que ser pisada ela vai ter que passar pelo tempo de fermentação e algumas vezes e algumas vezes para deus fazer coisas novas na nossa vida a gente acha que não vai nós achamos que não vamos suportar o processo existem pessoas aleluia que elas se desculpam no processo para serem amargas e para serem azedas ah pastora se você soubesse o que eu passei se você soubesse o que eu vivi se você soubesse se você conhecesse a minha história é por isso que eu sou assim existem pessoas que elas se respaldam no processo para terem algumas atitudes mas eu quero ser profeta na tua vida hoje não sei se você está me assistindo de manhã não sei se você está me assistindo à tarde não sei se você está me assistindo à noite eu quero ser profeta na tua vida eu quero te dizer que você vai passar por esse processo sem azedar que quando esse processo acabar que você contar esse testemunho pessoas vão olhar e vão dizer assim nem parece que você passou por isso porque você continua doce você continua amável quantas traições você sofreu mas você continua com o coração bom quantas decepções você sofreu mas você continua sendo ajudador ei esse processo ele vai acabar porque tudo que tem começo tem fim talvez a sua pergunta é quanto tempo isso dura eu não sei mas como eu estava dizendo ontem do dia que ele determinou da hora que ele determinou não passa um minuto eu só sei te dizer uma coisa nessa manhã é que vai acabar creia você não vai azedar ei você não vai ficar o super desconfiado a super amarga o super angustiado quando o processo acabar que você testemunhar vai ter gente que vai dizer eu nem acredito que você viveu tudo isso porque nem parecia você nunca demonstrou você nunca contou miséria você nunca contou decepção você nunca contou amargura meu Deus eu não acredito ei vão ficar de queixo caído e de boca aberta lave a sobia porque nesse processo de se fazer um vinho novo você acha que não tem estrutura você acha que não vai suportar mas sabe o que Deus te diz nesta manhã leve a sobia você vai suportar você vai aguentar porque sou eu com você te dando estrutura não é você que está fazendo vinho novo sou eu que estou fazendo um vinho novo em você a lava a sobia sou eu que estou num processo de colocar uma alegria nova dentro de você será que você pode compreender isso será que você pode compreender isso hein a bíblia diz que jesus principiou os seus sinais encanados a galiléia e manifestou a sua glória e os seus discípulos quereram nele aí versículo 12 diz e depois disso desceu a cafarnaum ele sua mãe seus irmãos e seus discípulos quando a gente lê o começo do texto a bíblia diz que a mãe de jesus estava na festa e a impressão que dá é que jesus chegou depois só que quando a gente depois que jesus realiza o milagre a bíblia mostra no versículo 12 que ele vai sair de canaia ele vai descer a cafarnaum ele e sua mãe seus irmãos e seus discípulos maria chega agora deus abençoe deus abençoe orar ele algumas vezes pra mim pra você é banquete pra gente que está sofrendo então compartilha o vídeo convida a gente pra assistir vamos orar pai eu quero te apresentar cada pessoa que está me assistindo hoje tu és aquele que conhece o interior deles quando eu vejo o teu filho sendo convidado pra uma festa de casamento eu percebo que ele não tinha realizado nenhum milagre então quem convidou ele senhor não convidou ele por aquilo que ele podia fazer convidou ele por aquilo que ele era algumas vezes senhor na nossa caminhada as pessoas elas estão com a gente por aquilo que nós podemos fazer elas estão conosco não por aquilo que nós somos como pessoa mas por aquilo que nós oferecemos talvez senhor quem está me assistindo tenha vivido isso nesses últimos dias talvez quem está me assistindo tenha vivido decepções talvez quem está me assistindo tenha visto senhor o seu vinho acabar e a festa da sua vida ser ameaçada mas Deus eu quero profetizar nessa manhã que um vinho novo será feito e que essa pessoa por mais que tenha vivido decepções constrangimentos angústias traições calúnias ela não vai azedar nesse processo porque se és tu que estás fazendo tu vais dar estrutura Deus ontem eu dizia para uma pessoa onde eu ministrei Deus não coloca uma coluna num prédio para rachar duas paredes porque ele sabe aonde ele coloca uma coluna Deus há pessoas que estão me assistindo que tu resolvesse colocar colunas na vida espiritual delas eu quero te pedir senhor que dê força que dê graça para elas para elas continuarem de pé para elas continuarem te servindo para elas continuarem te amando para que elas senhor no momento da diversidade elas não saiam senhor da tua presença e elas cheguem a procurar no mundo algo que preencha o vazio delas que elas possam compreender senhor que se está difícil contigo o pior senhor é sem a tua presença Deus chega dando estrutura senhor amado ao Bruno chega dando estrutura a Aline a Adriana a Júcia a Sandra a Roberta o Fabrício a Ana o Pedro o Paulo o Fernando a Fernanda ao Tiago a Joana a Maria senhor há tantos há tantas pessoas nem sei quem vai assistir esse vídeo chega dando estrutura para eles porque eu não sei senhor o que eles estão vendo mas de uma coisa eu sei é que há um Deus que está acima de todas essas adversidades há um Deus que tem o controle da terra e que a palavra dele diz senhor que ele se inclina para ver os moradores da terra há um Deus senhor que a palavra dele diz que o coração do rei se inclina como correntes de água para sua vontade Deus que essas pessoas elas possam ver senhor o teu agir Deus eu não sei senhor quando quando Deus o teu de repente vai chegar na terra mas senhor eu sei que vai chegar eu quero te pedir estrutura estrutura para que eles possam ficar de pé estrutura Deus para que eles possam suportar estrutura Deus para que eles possam aguentar senhor a ameaça de vergonha porque toda ameaça de vergonha Deus um dia ela passa toda agonia um dia ela cessa toda escassez pai um dia ela termina senhor tu és aquele Deus que pode nos dar vitória fora de um nos tirando de um deserto mas existem pessoas Deus que tu resolve dar vitória dentro do deserto senhor florescer senhor florescer pai aonde há uma botânica maravilhosa aonde a terra ela é propícia algumas vezes é fácil mas Deus florescer em meio um deserto é complicado porque nós necessitamos senhor que o teu espírito ele trabalhe como um grande jardineiro regando senhor essa terra adubando senhor essa terra que é o nosso coração e o nosso entendimento para que possamos estar de pé oh senhor toma meu irmão e minha irmã senhor guarda o coração deles pai nessa manhã Deus eu quero ministrar vitória Deus eu quero te pedir vitória senhor para a gente que está me assistindo daqui a 15 dias eu quero pedir vitória Deus para a gente que está me assistindo daqui a dois meses eu quero pedir vitória Deus para a gente que está me assistindo daqui a uma semana Deus eu quero te pedir o teu de repente senhor tu honrasse a palavra de um profeta chamado Elias honra senhor aquilo que tu estás me mandando dizer nessa manhã mostra que tu és Deus senhor não honra o que eu estou dizendo para me exaltar mas honra Deus para te glorificar na vida dele oh senhor glorifica o teu nome senhor na vida de quem me assiste na vida de quem compartilha na vida de quem vai parar e assistir um pouquinho desse vídeo senhor glorifica o teu nome na vida da minha família senhor na vida dos meus parentes na vida senhor dos familiares de quem está me assistindo dos parentes dos amigos de quem está diante desse vídeo Deus aqui tem pessoas me assistindo que colocaram pessoas situações diante de ti Deus age senhor nesse dia faz senhor já quero te agradecer porque Deus agradecer depois que aconteceu é testemunho Deus eu quero te agradecer senhor independente daquilo que nós possamos ver agradeça a lábia súbia agradeça a ele sem ter recebido faça o seu culto de ação de ação de graça na sua casa se não quiser convidar ninguém convida mas faz o teu culto de ação de graça como se já tivesse recebido pastora regina isso é doidice é não isso é fé a bíblia diz que a fé vem pelo ouvir ouvi a palavra de Deus mas a prática da fé no meio da diversidade aleluia festeja agradece celebra sabe por quê? porque o que você está passando já já acaba o que você está vivendo já já cessa Deus te abençoe gente um abraço meu fica com Deus até o próximo vídeo fica aí com esse louvor fica aí com esse louvorzinho aí Deus te abençoe povo de Manaus Deus abençoe povo de Ceará do Rio de Janeiro meu Rio Grande do Norte né Paraíba eu vi que o Bruno está aí né Bruno lá de João Pessoa está aí na audiência Deus abençoe vocês gente deixa eu fazer um convite dia 17 eu estou na comunidade profética Pão da Vida em Nova Parnamirim no Rio Grande do Norte Congresso de Mulheres REAGH Deus colocou uma palavra no meu coração que você não tem ideia vai lá Deus vai falar contigo um grande abraço